Gostaria de dizer que vale a pena amar. Se você não é amado, não é importante. Importante é quando ama. Não se preocupe com os inimigos. Todos nós temos inimigos. Mas isso é secundário. O importante é não ser inimigo de ninguém. Se alguém não gosta de você, o problema é dele. Mas quando você não gosta de alguém, o problema é seu. Então ame. Seja qual for a circunstância, o amor é o sublime elixir da plenitude. Para quem o esparge e para quem é dirigido. Então, como disse Jesus, amar a Deus acima de todas as coisas. E ao próximo, coma a si mesmo. Ame-se também. Amém. Amém.